Os brasileiros foram destaque absoluto em torneio de Karatê promovido em Aite pela organização Toei Kan. Entre crianças, jovens e adultos foram 300 atletas inscritos no torneio anual da World Toei Kan Karatê Organization. Foi um dia de disputas domingo no Aoyama, na cidade de Randa, em Aite. Vitor Tofanelli, campeão mundial de Karatê Toei Kan, foi convidado especial no evento. Ele conquistou o título ano passado no Brasil. É a sexta vez que Vitor vem ao Japão para disputas. Venceu uma competição de MMA em Kagoshima na semana passada e ficou em segundo lugar no torneio de Karatê em Randa. E sempre que eu venho aprendo cada vez mais. Um pouquinho de Karatê, um pouquinho de arte marcial e a cultura japonesa. Muito legal. Segunda colocação, a gente sempre quer o primeiro, né? Mas tá bom, tá bom. Vamos treinar para o próximo ano agora. Os atletas brasileiros foram destaque absoluto na competição. Garantiram colocação nas principais categorias com um estilo de luta bem próprio e com a experiência de competições em outras modalidades de artes marciais. O japonês tem aquele estilo assim de lutar colado, dar mais chute embaixo, dar nas coxas, né? E mais pra frente. O brasileiro já quer buscar um pouco mais o nocaute. Ele mais gira e tenta achar a cabeça, né? Você prefere que tipo de adversário? Ah, eu qualquer um. Se eu tô na minha melhor condição, eu quero nocautear. Mas nunca tô. A diferença do Karatê e do Muay Thai, basicamente, é que o Karatê a gente não para de atacar em nenhum momento, né? O kickboxing, o Muay Thai, a gente consegue administrar a luta. Você ataca e você dá uma afastada, você administra um pouco a luta. Agora, o Karatê não. Geralmente é muito colado, é sempre 100% ali em cima, sem descanso. Entre os peso pesados, destaque para o atleta Leonardo Ono, que venceu primeiro o mexicano Edson Parra e depois disputou o primeiro lugar com o Renato Benfica. O soco dele era bem colocado. Tava sentindo bastante o soco dele. Mas, assim, comparado à final, a final foi mais puxada mesmo. O Renato é um grande lutador, é um lutador forte, pesado, né? Tem uma sequência de golpes muito forte. Tem uma giratória, aquela que ele gira no ar, que pessoas do tamanho dele dificilmente conseguem. Satisfeito também ficou o atleta que derrotou o campeão Vitor Tofanelli. Ele calcula que vai ter muitos desafios pela frente. Vai ter muita gente querendo ganhar de mim agora e cada vez que eu ganho, cada vez mais eu tenho que ganhar, porque sinto que tenho que ganhar, porque tem bastante pessoa torcendo por mim. Isso com certeza é uma responsabilidade. O objetivo da competição é justamente promover o intercâmbio entre karatekas de diferentes categorias de uma mesma organização. Os lutadores brasileiros, que eles têm um potencial muito forte, uma coisa um pouco diferente, um estilo de luta um pouco diferente de japonês, que isso, para eles, seria ótimo para o aprendizado deles para o futuro. O bicampeão de Muay Thai, Danilo Zanolini, prestigiou a competição da organização Toei Kan. Ele tem formação no karatê e levou os cinturões de campeão para inspirar as crianças. É um incentivo, eu acho que é um espelho, eu acho que é um grande aprendizado para eles ver um campeão de perto e saber crescer essa possibilidade de crescer e se tornar um campeão também.